E aí, rapaziada, firmiza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um método que eu já tinha trazido há um bom tempo, com exclusividade aqui do canal. Um método que a gente vai utilizar a boate, exatamente, para a gente estar trocando rodas, trocando estampas, colocando estampas. E dessa vez será feito nesses veículos da nova DLC, exatamente. Vamos colocar estampas ocultas, tá galera? Que as estampas que não dá para a gente colocar tanto na Los Santos ou lá na oficina de Tuners, tá galera? Essas estampas estão ocultas e é o método que eu vou estar mostrando para a gente estar desvendando e descobrindo isso. Bom, a gente está numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando o veículo, este Dominator ASP, a gente vai colocar uma estampa oculta neste veículo. Para isso a gente vai precisar de ter alguns requisitos, tá galera? Simples, fácil e muito top de se fazer. Um dos requisitos é o nosso Magic Slot, exatamente. Se você ainda não sabe fazer, eu trouxe ontem aí, tá galera? Que ainda continua atualizando vocês, que ainda continua funcionando. Olha só, eu estou bugado no GC2F, já fiz o bug lá no evento, tá galera? Porque a gente vai ter que pegar o veículo do amigo em cima do Magic Slot. Então, o amigo vai sentar aqui comigo, vai colocar Option ou Start e vamos bugar aqui na traseira do caminhão. O método vai valer tanto para o PS4, para o PS5 e para o Xbox One. Então, não pule o vídeo, siga o tutorial para vocês não perderem nenhum detalhe, tá bom? Então, vamos chegar aqui atrás, vou colocar três vezes aqui no Franklin, ok? Vamos subir na bolinha, clica para entrar sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima. Vai dar o alerta, ou melhor, solte os dois de uma vez, vai dar o alerta, a gente cancela e entra no veículo. É simples, tá galera? Eu já trouxe em live, com exclusividade, que eu tinha encontrado um método de fazer várias coisas e estou trazendo novamente. Só para lembrar e para quem não sabe, este veículo agora é o Slot Magic, porque a gente pegou este veículo em cima do nosso Slot Magic. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitá-lo, pode ser um veículo lá da boate, tá galera? Eu vou solicitar da boate, pode ser B2, B3 ou B4. Eu vou solicitar então da B2 um veículo qualquer que entre aqui no nosso caminhão, ok? E daqui, tá galera, a gente vai bugar novamente na traseira do caminhão. Por que eu não posso tirar o carro lá de dentro? Porque vai falar que a gente não pode armazenar este veículo dentro do caminhão, ok? Confirmem o alerta, afastem e vamos devolver este veículo, tá galera? É só retornar. Retorne aqui pelo devolver veículo pessoal. E vamos agora solicitar a nossa van Speedo, lá da boate. Quando a gente compra a boate, a gente já fica tendo uma van Speedo lá na nossa garagem, né? Da B1. Olha aqui, a minha já está aqui, moded, tá? Vou deixar ela aqui e vamos bugar na traseira novamente. Todo o processo que a gente está fazendo agora é pegando a nossa van Speedo. Não se preocupe, porque a gente não vai perdê-la, tá galera? É só deixá-la guardadinha aí. Quem quiser levar ela para a boate depois, é só desbugar, né? Lá na boate e aí pegar um veículo da B2, ok? E colocar ela lá dentro, substituindo dentro do seu caminhão. Agora, só mesmo para não perder o embalo, eu vou pegar a van Speedo e vou vir até a minha boate. Vamos entrar aqui na B1. Exatamente. Olha só. B1 é a garagem da van Speedo. Chegando aqui dentro, galera, o que vai estar aqui dentro, será o carro que a gente pegou do amigo, que é o Dominator ASP, que é o nosso slot mágico. Exatamente, galera. Insano. O que a gente fez foi colocar este veículo na vaga da van Speedo. Veja que não tem interior nenhum, tá galera? Está sem o interior colorido, né? Está com o interior ali mesmo, de fábrica, né? Eu trouxe do DMO dessa forma, ok? Mas é completamente modded. Está faltando só o interior. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a B2. Exatamente. E aqui dentro da B2, galera, a gente vai precisar de ter... Vamos precisar de ter uma van Speedo modded, tá galera? A gente vai precisar ter uma van Speedo modded aqui, ok? Então siga o tutorial comigo, tá galera? Porque é muito tranquilo de se fazer. Enfim, tá galera? É muito top. Bom, galera, esta van Speedo, ela é completamente modded e tem o interior azul, tá? Então olha só, se vocês quiserem trocar rodas, pode trocar as rodas como a gente faz lá na Los Santos, ok? É só virem rodas. Mas o nosso esquema aqui é as estampas. Quais as estampas ocultas que estão? Bom, é a 12, 13, 14, 15 e a 16 que vai dar as estampas ocultas em qualquer veículo da DLC. Eu vou ficar com a 14, eu vou colocar a 14, tá? E vou vir aqui em Configurações, Rede e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Assim que eu confirmar a compra, a gente vai desconectar. Para quem é do Xbox, vai suspender o aplicativo. Olha só, comprei, então eu desconecto, volto para o jogo, confirmo o alerta e a gente vai ser mandado para o modo história. Assim que as nuvens começarem a se locomoverem, a gente vai reconectar a internet. Chegou no modo história, fazemos uma sessão apenas de convite. Insano, muito top, tá galera? Rápido, né? Porque essas estampas dá para a gente trazer também lá do DMO, né? Lá do Save Editor. Chegando aqui, lógico que a gente vai spawnar longe porque a gente estava praticamente bugado no GC2F. Então, eu vou registrar como presidente do Motoclube. Vou solicitar aqui uma MK2 para a gente voltar lá para a boate. Chegando na boate, galera, é insano, tá galera? Dá para fazer com todos os veículos da DLC. Ok galera? Que contenham estampas. Ok? Olha só, vamos lá. Chegando aqui e... BAM! Olha que insano galera. Olha isso. Insanamente muito top. Essas estampas não tem como a gente estar adquirindo na Los Santos, né? Ou na garagem lá de tunagem, né? Na oficina de tuning. Olha só que insano. Parece uma pele de cobra, um couro de cobra. Insano, tá galera? Dependendo da pintura que vai essa estampa, vai ficar monstruosa como ficou aqui no meu ASP. Olha só. Trocou as rodas. Pegou a roda leak-leak, né? O veículo estava com uma Biohazard. Então, a gente pode fazer daqui a pouco outra coisa. Que eu vou mostrar na sequência. Olha só. Pegou o interior azul galera. Exatamente. Por quê? Porque a minha van Speedo, ela já tinha um mod interno. Não aparece. Mas ela foi feita com o mod interno. Com a pintura interna azul. Então, acabou pegando também aqui no nosso Dominator ASP, o interior azul. Insano, tá? Pegou tudo que há de melhor naquele veículo lá. Galera, é simples. Muito top e muito fácil de se fazer. Ok? Olha só. Bom. As rodas. Tá galera? Pegou a leak-leak. Eu não queria a leak-leak, tá galera? Ficou bonito? Ficou bonito. Mas, se você quiser trocar as rodas sem perder a estampa, o que a gente tem que fazer galera? Vou mostrar na sequência, que é muito simples. Basta. Tá galera? Vou trocar o traje aqui. Ok? E vamos entrar no veículo e vamos acelerar lá para fora. Agora, o que eu vou fazer é ir até a Los Santos. Olha só galera. Insanamente muito top. Principalmente a cor do veículo que ficou insano modéstia à parte. Chegando aqui na Los Santos. Vamos fazer o processo de sempre, né? O esquema que todo mundo conhece aí. Quem conhece, quem faz o slot mágico, né? Vamos vir aqui em rodas. Olha só galera. Ficou sinistro. Tá? Vamos vir aqui em rodas. Não vai perder, tá? Nem a estampa e nem o interior. Vamos lá. Rodas esportivo. Aros originais. Porque eu vou colocar uma roda a Biohazard. Aqui estava. Então, é esta aqui ó. A número 25 das esportivas. Tá galera? E antes, tirem uma print aí do mapa das rodas. Ok? Para vocês estarem fazendo as modificações. Ok galera? Então, está tudo certinho. Eu vou colocar a 25, que é a Biohazard. Ok? Então, vamos fazer o mesmo esquema. Antes de tudo, vamos vir em configurações, rede, deixa aqui em cima e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Vou confirmar a compra e vamos desconectar. Tem que ser muito rápido. Confirmem o alerta. E a gente será mandado para o modo história. Começou a locomover as nuvens? Reconectem a internet aí. Ok galera? Simples. Fácil. E para quem não tem oportunidade de ter um Save Wizard, né? Um Save Editor, para estar fazendo essas estampas ocultas nesses novos veículos. Ok? Então, faça dessa forma, porque vai dar certo. Lembrando, tá galera? As estampas vão de acordo com cada veículo. Esta estampa, por exemplo, eu não sei se vai pegar em um outro determinado veículo. Tá? Esta estampa, eu acho que é só para este veículo. Olha só que o meu veículo não está aqui. Então, eu abro o menu de interação e devolvo ao estacionamento, né? Ao armazenamento. Deu a tela preta. Ele já está aqui, dentro da boate. E... BAM! Tá aí galera. Agora ficou do jeito que eu queria. Rodas Biohazard. É interior moded. Com a estampa oculta. Muito top. Enfim, tá galera? Só para lembrar, este veículo ainda é o nosso slot mágico. Para estar salvando, precisa passar para o amigo. E depois o amigo lhes passa novamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui do Capitão Caverna. A única coisa que eu peço sempre, tá galera? É o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E sempre mais, por este mundo lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. Tchau.